Eu ia te mandar uma música daqui a pouco, velho, mas eu fui e me toquei que eu trabalhei a primeira música errada, velho, a que eu tô fazendo essa aqui, ó. Mas já tô metendo macho na outra. Vacilei, velho. Mas tô metendo macho na outra aqui, pô. Eu me peguei pensando na sua beleza, lembrando de quando me faziam a surpresa. E me olhava toda apaixonada, enquanto isso eu tava na revoada. Eu sei que vacilei e no momento errei, mas tô disposto a mudar essa situação. Eu gostaria muito de te falar, meu coração não é o seu lugar. E você vai, 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 vai não, ter de volta no seu coração. E você vai, 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 vai não, só vai tá aqui no meu colchão. E você vai, 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 vai não, ter de volta no seu coração. E você vai, 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 não, só vai tá aqui no meu colchão. Isso é Luquinha diferente. Eu me peguei pensando na sua beleza, lembrando de quando me faziam a surpresa. E me olhava toda apaixonada, enquanto isso eu tava na revoada. Eu sei que vacilei e no momento errei, mas tô disposto a mudar essa situação. Eu gostaria muito de te falar, meu coração não é o seu lugar. E você vai, 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 vai não, só vai tá aqui no meu colchão. E você vai, 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 vai não, ter de volta no seu coração. E você vai, 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 não, só vai tá aqui no meu colchão. Isso é Luquinha diferente. E você vai, 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 vai. Legenda Adriana Zanotto